Surtei, vou cortar o meu cabelo E óbvio que vai ser o melhor salão do mundo Meu banheiro Sabe galera, tudo uma boa minha senhora? Então beleza, pra ser bem sincera minha senhora Desde quando eu assumi minhas ondas Não sai da minha cabeça fazer um corte para esse tipo de cabelo Para ficar mais ondulado Ter mais volume Talvez fique sem cabelo também, né? Porque fica tudo torto, mas vou tentar Procurei aqui no Youtube, Youtube sendo né Nosso mestre, nosso professor É uma lenda, e aí eu decidi achar aqui No Youtube mesmo, então eu coloquei Cortes, cortes para cabelos Ondulados, achei um menina, achei Da Amarim, da Mila Então o nome dela deve ser Mila, exatamente Olha, está loira, lindíssima Inclusive o cabelo dela, lindo Mas o cabelo dela é corto E aí gente? O meu cabelo está crescendo bem rápido Então ele já fica sem corte muito fácil E esse corte é prático Porque eu vou dividir o meu cabelo apenas em Três camadas Embaixo no caso, no meio E no topo da cabeça Olha, eu fiz a primeira separação Tá, no meio da cabeça Eu acho que eu vou molhar meu cabelo todo Tipo, eu já tomei banho hoje, eu lavei ele Mas, Jesus Olha, minha senhora Sem finalização alguma Meu cabelo, ele é liso Liso armado Lembrando que não existe Liso armado Isso aqui vira seu melhor amigo, tá? Depois que você passa pela transição Ou melhor, assume, né? Com as ondas, seu cacheado Minha filha, isso aqui é vida Vou deixar meu cabelo pingando Deixar bem molhado mesmo Porque eu acho muito mais fácil de cortar Com ele molhado A dona Mila Ela não deixou o cabelo molhado, não Ela cortou o cabelo sequinho Mas aí, enfim Experiente, né? Eu não sou Eu sou caloura? Isso Inexperiente Vou deixar bem molhado Desde a raiz até as pontas Prontinho O cabelo pingando Tem que ser assim mesmo No caso, eu acho, né? Eu acho que é mais fácil E assim Eu tenho um sonho E eu tenho uma tesoura Essa é a tesoura que eu vou cortar O meu cabelo, tá? Que no caso é de sobrancelha Meu Deus, que medo Enfim, ela falou pra repartir O cabelo em três A primeira parte Eu acho que é daqui Acho, né? Ó Meu Deus, eu tô com tanto medo De cagar no meu cabelo Aí, separa aqui A parte de baixo Eu deveria assistir o vídeo todo, né? Pra ter certeza Não, pela capa tá muito lindo Gente, eu tô indo pela capa, tá? No caso, eu tô julgando o vídeo pela capa Ó, ela falou pra separar metade do cabelo Eu acho que é isso Se não for Bom, ainda bem o cabelo cresce É dividir no meio, ó E vou puxar o meu cabelo pra frente Depois que eu puxar Eu vou pentear os dois lados De modo que fique tudo bem retinho Tudo ajustadinho Pra poder, então, cortar Olha, vem com a escova e tal Eu não gosto de pente Prefiro escova pra fazer tudo na minha vida Eu uso escova Tá certo E sempre essas de dentes durinhos Que é pra não quebrar o meu cabelo Aí, ó Como vocês estão vendo Eu tô juntando E vou começar a enrolar Essas duas mechas Uma na outra E vou cortar apenas a ponta No caso, eu vou cortar uns dois dedos E só vou cortar a margem Eu vou cortar dois dedos mesmo Que é pra ficar Dona... Mila, você tá doida? Dois dedos? Tem noção que são dois dedos Um cabelo ondulado ou cachado? É muita coisa No máximo um dedo Tá Eu não faço ideia Você tá dividindo no meio certo Ai, meu Deus Tá Acho que é isso O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Ah, gente Sabe aquela coisa que você procura? Eu procuro me ferrar, velho Não é possível Mas vamos lá Tô confiante Tá Daí ela falou Ela falou que tem que pentear Penteei Tá, dividi Um lado tem mais cabelo que o outro Gente, eu sou defeitosa Ô, minha senhora Então tá Faz isso E daí ela falou Pra enrolar o cabelo Gente, eu confio no processo Que vai dar tudo certo Eu acho que é isso Vai até o final E aí corta os dois dedos Ah, mas dois dedos Nem é tudo isso Acho que eu vou cortar dois dedos mesmo Eu não posso ver uma tesoura aqui E eu já vou passar no cabelo Tô vendo, querida Tô vendo Você é doidinha Meu Deus, ela cortou mesmo Gente Agora Tá, dois dedos, né Ela falou dois dedinhos Mas eu tenho ponta Ela não tem ponta E aí, o que eu faço, Nazaré? Tá, vou cortar três dedos Eu vou me arrepender Deus é mais Deus é mais Deus é mais Tá Tá, eu vou cortar quase três Quase três dedos Vai, minha filha Vai, vai, vai Acho que cortei Meu Deus Gente, isso aqui é muito É muito, é muito cabelo Mas eu acho que cortei corto Acho que é melhor deixar assim, né Cabelo ondulado nem vai dar pra ver as pontas Ai, meu Deus Eu tô nervosa Nazaré do céu Gente, ficou torto Ficou torto, não ficou? Ai, eu vou ter que ir no salão Não, não vou Vai ficar muito bom Minha, você cortou tudo Após cortar a parte de baixo Eu vou fazer a mesma divisão Sendo no meio Assim, tipo No meio da testa Eu vou fazer um risco pra trás Eu vou fazer a separação pra trás Tá Você tá entendendo, né? Às vezes é porque eu vou pra narrar Qual tem cabelo Olha Entendo Isso já causa Enfim E vou pentear Pés, tá muito rápido? Ó, ela falou na altura da testa, né? Gente, mas eu tenho um testão Aqui Não sei E se eu alisar o cabelo? Não tô pensando nessa possibilidade Eu tô usando muito mais um do lado Então eu preciso de um corte Que valorize mais aí no meu cabelo, né? Não tô certa? Nossa, tô sentindo que não tem cabelo aqui Mais pra frente Como vocês estão vendo aí Porque eu acho que eu calada, né? O vídeo tá explicando melhor do que eu falando, entendeu? Eu deveria só colocar uma música aqui E é nóis Enfim E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aí embaixo Ó, tá vendo como fica tudo bem direitinho Tem que pentear, tá, gente? Ai, eu espero, minha querida Tem que pentear, né? Eu não penteei direito Ai, meu Deus Segura nas mãos de Deus Tá, ela falou que é assim, né? Eu tô fazendo o que ela tá falando E aí, ó Eu vou enrolar, enrolar, enrolar E cortar a pontinha de novo A mesma quantidade que eu cortei embaixo Espera, calma Tá, enrola, enrola, enrola Fica até no final Que eu vou finalizar o cabelo, tá? Vou mostrar ele finalizado Corta os três dedos que eu cortei, mais ou menos Ó, mas é pouco, né? Ai, gente, eu cortei isso aqui Mais do que três dedos Mas é porque eu acho que eu tirei toda a ponta lisa Que eu tinha Eu espero, não vou dar Tá, tá acabando Espera Depois de cortar as duas camadas Eu vou prender e vou pentear o resto do meu cabelo todo pra frente Tem gente que faz esse corte Tem gente que faz esse corte penteando o cabelo por completo Pra frente e depois corta Só que quando você faz isso O formato... Eu confesso que eu tô suando Passando a minha sovaca Tá suando é tudo O formato do seu cabelo fica em V Embaixo fica aquela ponta E com esse corte que eu tô fazendo O formato do cabelo vai ficar em U O próximo passo, minha senhora falou que eu tenho que fazer esse rabo aqui Na cabeça Pentear tudo Ó, daí ela falou pra amarrar Ó, é aqui É o meu mesmo, hein? Aí eu vou deixar bem penteadinha E vou passar a tesoura sem dó Nem piedade Porque é nóis É isso aí Não fala isso, gata Eu vou cortar Essas pontas aqui Toda vez que eu finalizo meu cabelo Fica essa jota aqui Entendeu? Porque eu tô cansada dessas pontas lisas, sabe? E elas deixam meu cabelo muito espontado Daí parece que meu cabelo é secado Meu cabelo tá um monte de ser ressecado Ó, tem que ser bem retinho, tá? Esse que você não torce Pelo menos foi que eu percebi ali dentro Ai, eu vou fazer assim Ela fez isso Meu Deus, eu tô detonando meu cabelo Se ia morar Na mão de Deus Tá, vamos ver o que ela vai fazer E aí eu fiz uma coisinha que eu tava doida pra fazer Que ia cortar uma franginha E eu cortei na altura do meu queixo, tá, gente? Porque eu vou tá devendo essa parte, minha senhora Porque nem ferrando Vou fazer franja, tá? Tá só pensando em dar uma cortadinha mais aqui Pra dar um traste, sabe? Pra dar mais volume E tá torto Acho que é melhor tentar fazer um picadinho aqui, né? Ai, vou tentar Ai, gente, meus cabelos do lado nem aparecem, vai Não acredito que eu fiz isso Tô vendo tudo replicado, Jesus Vou finalizar meu cabelo bem rapidinho aqui com vocês, minha senhora Porque não tem muito segredo não, tá? Já deixei bem molhado meu cabelo Molhado, molhado mesmo Todo o cabelo ondulado tem que ser finalizado Pingando, tá? Aí vou passar esse olhinho aqui Que é da 3CM que eu tô usando E vou passar em todo meu cabelo Porque ele vai evitar Ou melhor, vai diminuir o frizz Que todas onduladas reclamam Quando entro na transição, né? Eu, no caso É um frizz absurdo Mas ele já melhorou muito Principalmente com essa finalização Ele fica perfeito Inclusive, essa finalização Não é todo mundo que usa Passando o olhinho antes Então assim Eu vi uma ou duas pessoas fazendo Vi uma gringa fazendo Não, foi uma gringa mesmo que eu vi E aí eu comecei a fazer essa finalização Que foi a que eu mais gostei Então digamos que Eu atentei ela aqui no Brasil, tá? Mas ela é uma gringa Mas eu não lembro Porque eu tava vendo um vídeo do TikTok Assim, aleatoriamente Aí enfim Passa em todo o cabelo esse olhinho Pode ser qualquer olhinho, tá? Começou a cair o mundo aqui São Paulo Porque, né? Só chove Tá, já vou indicar pra vocês Dois cremes Que fazem toda a diferença No cabelo ondulado São esses dois aqui Esse aqui da Eucelve L'Oreal E esse aqui da C da Boom Eles são perfeitos Esse aqui Ele dura bastante sim Tá? Minha senhora Deixa bem volumoso E esse aqui dura muito mais Só que você tem que ter Muito mais cuidado pra usar Pra não pesar o seu cabelo Coisa que esse aqui Você não precisa ter muito cuidado Porque ele é bem levinho Esse já tem uma consistência maior Só que o seu cabelo dura muito mais, tá? Questões até de day after Menina, eu tô muito expert Mas como eu quero os dois, né? Quero fixação, volume Eu vou dar uma misturadinha nos dois Ai, meu Deus E também dissolver na água Muito importante esse passo, tá? Minha senhora Pra não pesar Eu vou fazendo mechas por mechas, sabe? Gente, garotinha aí, legal agora Mas eu vou fazer em três passos, tá? Parte de baixo Sempre faço assim Eu separo meu cabelo em três Agora sim Ai eu venho com o produto Um pouquinho só desse Porque ele é bem, bem consistente Bem pesado Porque ele é pra cabelo cacheado, né? Minha senhora Não é pra cabelo ambulado E ai eu venho passando em todo o cabelo Bem nos fios, tá? Ó, passa bem Quando vocês forem finalizar O creme tem que tá leve na sua mão, tá? Tipo esse aqui, você já sente que ele é levinho Gente, não é fúmulo, né? Porque eu tô falando de duas marcas e um só Concorrentes E ai, quando ele estiver bem levinho Isso é uma dica pra cabelo ondulado, tá? Ai você vem e passa no seu cabelo Ai você passa bem na raiz Pra ativar bem a ondulação Em todo o cabelo, né? Ó, passa bem, 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 bem mesmo Ó, se sentir que meu cabelo tá com produto Não precisa de mais Você pode fazer ou, né? Amassando Ou o que eu acho mais rápido Juro, muito mais rápido Não parece, mas é Usar a escova polvo Você vem aqui Enrola aqui E aí vem enrolando, enrolando Aí você enrola, 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 enrola Até o final da mecha Tá, isso é bem importante Eu gosto de ficar segurando um pouquinho Porque senão ele escapa, como vocês podem ver E agora que eu cortei ele Estou vendo já a diferença, tá? Olha como ele fica Ai, gente, eu fico emocionada Olha isso Sério, eu fico apaixonada nisso E vou fazendo esse processo no cabelo todo, minha senhora E parece que... Ai, vai levar muito tempo Sério, é muito mais rápido do que você fazer uma escova e uma chapinha Que era no meu caso, né? Eu ia fazer escova e chapinha pra deixar daquele jeito que eu deixava É super liso Na segunda parte, eu repito o processo Feimezinho levinho Um pouquinho mais pesado Pela fixação que ele dá no cabelo E água Passa, tá, minha senhora Deixa bem, bem moradinha mesmo Pego esse tanto Ai eu venho, aplico bem sobre a mecha Tipo, desde a raiz até as pontas Volto com a escova polvo Encaixo no cabelo Dá aquela rodadinha E... É muito legal, velho Terapêutico, juro No dia a dia eu levo mais ou menos uns 15 minutos pra fazer isso aqui Vou fazer minhas coisas, né? Tipo, do dia a dia Tipo, sei lá Vou editar um vídeo Volto Fazer alguma coisa Mas que não movimentem muito o cabelo, tá? Senão ele vai desmanchar todo E aí... Espero ele secar naturalmente É muito raro eu colocar um secador Porque... Eu tô fazendo transição, né? No caso é pra evitar ao máximo a fonte de calor Olha, a parte de cima A única coisa que eu fiz foi dividir ao meio E finalizar pra cada lado, né? No caso, um do lado e o outro do outro Ai, meu Deus, deixa eu olhar pro espelho que é mais fácil E... É isso, meu sério É bem simples Tem várias formas de finalizar a parte de cima Tipo, finalizando pra trás Enfim, tem várias formas Ou toda pra frente Ou esse jeito que eu tô finalizando Mas aí depende muito do meu humor, na verdade Se a gente tiver mais ou menos com o Muji Eu faço assim Divisar o meio Prontinho Dou umas amassadinhas assim Agora eu vou vir com um polêmico Isso aqui, minha filha É o Juba Mousse Criador de Cachos Da Witch Care Bem famoso Bem, bem famoso mesmo Só que no meu cabelo Eu não posso usar ele todo Tipo assim Ele como base Por quê? Ele cai todo Muito rápido Ele não segura Mas uma coisa que ele faz muito É tirar o frizz do cabelo Ok? Tira muito Só porque não dura muito a finalização Se você for fazer só com ele, entendeu? Ó, ele é bem consistente Então E aí eu vou me acendir um pouquinho assim Pra ativar um pouco mais, né? Pra evitar que tá molhado Mais fácil de ativar Dá uma apertadinha Se tu tiver uma toalha Pano de cetim Bem feita Minha senhora Traz assim, ó E amassa Pra ele não ter frizz Ajuda bastante É isso Vou deixar secar naturalmente E já volto Prontinho, minha senhora Depois de 3, 4 horas Meu cabelo finalmente secou Por total E ele ficou assim Não sei se vão conseguir ver bem A finalização dele E o corte Mas achei que deu muito mais volume Pro meu cabelo Muito mesmo E tirou todas Todas aquelas pontas lisas Que eu tinha falado pra vocês Que é o que tava me incomodando, né? Desde quando eu assumi as ondas Então assim Tô felizona Eu amei, amei muito esse corte Achei do super certo Não quero nem pensar em alisar Porque pode estar tudo torto Mas pelo menos ondulado Tá perfeito Então é isso que importa Espero muito que você gostou desse vídeo Clique no gostei Se inscreve no canal também bem Comenta aqui também o que vocês acharam E quais os próximos vídeos Que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um beijo E até a próxima E até a próxima Tchau